Você jogou o moço, quer jogar? O moço? O moço é eu E ele me batou, né? Você me batou com ele? Você me batou com ele? Você me perdeu? Ah é, perdeu Estava em posição de impacto Eu vou sair daqui e eu vi O golpe era... Olha, olha, olha o cara que empatou com você Eu paguei de prato Olha só Ele não consegue bater em mim comigo Não consegue não? Não é difícil de bater em mim Eu vi demais de bater em mim Você vê Eu nunca vi Sem contar com o palão O palão tem muito instrumento Ah Mais que instrumento É, mas ele Viu o palão Viu o palão? O cara bom vai jogar no vídeo da Alex O cara bom vai jogar no vídeo da Alex Aí vocês não estão lá Ele vai dar aí Alex é o jogador que acha que é do grupo 4 Não é não? É Ele também vai direitinho a cabrinha A cabrinha tem a mesma Alex é do lado O cara de Belo Horizonte Vem aqui tem um palmeiro Miguel Miguel O único que empatou com ele foi eu Ele tem o palmeiro Que é o palmeiro O palmeiro Não ganhei É o palmeiro O palmeiro Quatro palmeiro É o palmeiro Viu? O cara é Que que tem um palmeiro É o palmeiro Ele é forte Olha gente Olha gente Olha gente Ele é calmo É Também tem que ganhar o tempo de ganhar porque ele é tiro no marco O Rogério Brancos e o Rogério Brancos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O Rio é nosso. O Rio é nosso. Show de balão. A gente aprendeu que dar balão. Jesus! A gente aprendeu que dar balão. O Alex e o Mineiro jogaram quantas partidas? Cabrinha. Cabrinha comum. Cabrinha comum. Cabrinha comum. Cabrinha comum. Cabrinha comum. Cabrinha. Cabrinha não é esse atalho. É assim. Eu não souberto. Conseguiu dar balão? Você deu duas pedras para ele, cara. Abertura você deu. Eu não. Ele deu duas pedras. Não vai ser mais nada. Eu não comeu. Eu não comeu. Ok? Não, meu. . 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 Queria ver? Queria ver? Quer ver esse boia aí, Lilio? Quer ver esse boia aí, Lilio? Quer ver esse boia aí, Lilio? Não sei lá não, ele tem que ter uma decisão, Lilio. Não sei lá não. O Ivano já pegou umas 5 de boia ali. Já? Tem uns 10 da mata ali. Ela passa pelo hidrâmetro lá de cara da água. Só lá vai e passa. Não dá. É isso aí. E aí 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 É só pra cá, tá vendo? É só pra cá, tá vendo? É só pra cá, tá vendo? Ele não falou pra minha mãe que era verde. Você acreditou? Acreditou que... É, a palavra de uma mulher. Que eu não passei o namorado dela... É só pra cá, tá vendo? É só pra cá, tá vendo? 3, 4, 5, 6, 6, 10, 5, 30, o segundo ganha 10, o primeiro ganha 20, o primeiro ganha 20, o segundo ganha 10. Víciano pra cumpra-de-perder-pra-ser... Veia-no, progumento-perder-bra-ser... Já podia ver e não sai muito ninguém, cara. Acho que é para a terra... Ah, velho lá. Ele não mostra, ele ganha 10. Agora... Só tem dois caras aqui que eu tenho. Ó, os livrosavam aqui, eles lhes trabalham. Como é um cabalinho de 100 pontos? Tem dinheiro aí? Bom, vamos lá. 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 Eu estou morrendo aqui, recepou a galera de todos, imagina-se o outro e o outro é esse aqui. Não, tem muito medo. Ele tem um poder de cálculo, mas tem que pegar a gente da manhã. Não, tem muito medo. Gostou? Já não é a cidade, não é saber que um jogo desse empatou, o tomate joga, para antes, pode desistir de jogar não. Eu sou curto e grato com animatório, eu não estou gravando não. Eu não sou profissional não. Eu sou arrumador. Batalha 1 com Turca. Turca 1 com Batalha. 2015 2014 2015 2016 2017 2017 2014 02 2015 2015 Gabriel, Henrique, vai, 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 cantando música de R$ 81,00, vai estar repensando a voz, viu? Eu até o meu arreste não bateu, não sei se quase não bateu. Vê lá, filho, filha, o tamanho que vem. Já está chateando a voz, tipo de mulher, cara. Só mulher, para quem já acerta a voz. É bom nós irmos fazer uma caravana no trem mesmo, porque assim nós já vai treinando. Já estamos dando no trem, viu? O trem é uma vezinha lá, está na linha, viu? Vamos nos trens daqui, Fabelo. É uma linda aqui, ó. Vai deixar ver esse cara ali. E aí, eu vou no barinho. Já pensou daqui? Olha aqui, é quatro peças mesmo. É quatro peças mesmo. E aí, já pensou esse monte de impacto, aqui, é quatro peças. É quatro peças mesmo. Não, não, não. É quatro peças. Então, cara, vai fazer uma batalha alguma coisa. Eu vou no barinho. Eu vou no barinho. Eu vou no barinho. E aí, ela vai com... Aqui ó. Você. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL